Tem algumas coisas que lembram de mim, eu não sei, na verdade. Acho que é isso. E aí, galera da Filter Brasil, eu sou a Siena. E eu tô participando do quadro Por Trás da Música, contando um pouquinho mais sobre a minha nova música com as BFF Girls, Lembra Você. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa música, sobre a história dela, continue assistindo o vídeo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da Filter Brasil, ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo. Então, vamos lá agora. Todo projeto de Lembra Você começou no fim de 2019. A música foi escrita pelo Cabreira e pelo Breno Casagrande. Foi gravada, primeiramente, como uma música solo. Então, eu gravei em dezembro de 2019. A gente foi lançando algumas músicas. Aí, esse ano, quando chegou perto da gente começar a planejar o clipe, divulgação e tudo mais, do nada surgiu a ideia de um feat com as BFF Girls. Elas são maravilhosas, têm vozes lindas. E eu pensei como seria linda a junção de todas as vozes juntas. E o resultado ficou melhor que eu imaginava. Muito lindo mesmo. O feat com a Siena, na verdade, foi o nosso primeiro feat, o primeiro feat dela também. Então, foi muito legal a gente compartilhar as nossas experiências. Assim, era uma pessoa que a gente tinha muita admiração. Então, foi bem legal. Foi uma experiência única que tá marcada na nossa história. É uma música muito especial, né? A letra é muito linda, ela é muito importante. E o Cabreira aí, que fez a produção também, ele arrasa sempre. A equipe toda a gente já conhecia, então foi maravilhoso. Foi muito legal. A Siena é muito querida. Um beijão pra ela, aliás. Obrigada pelo convite, Lívia. E aí, Cabreira? Eu tô aqui no Future Brasil e a gente quer saber de você que você responde essa pergunta pra gente, como é que surgiu a ideia da música? Lembra você? Conta um pouquinho pra gente. Então, como você se lembra, ela foi a última da última da última. Na verdade, a gente tinha outra música que a gente tinha feito. E eu não sei porquê, eu sentia a falta de ter uma música muito simples. Até na hora eu tava falando com o Breno. E aí eu falei pra ele, eu tô sentindo a falta de uma música tipo assim, a gente toca só com o que ele lê. E aí você tocar um flow de praia, que tem a ver com tudo com essas paradas, que tem muito a ver com ela, com a Siena. E foi no meio de tudo isso aí, nessa ideia que nos 45 do segundo tempo, ela substituiu outra música que a gente tinha pra pôr no lugar. E casualmente, uma da que o pessoal mais tá gostando. Tô bem feliz de a gente ter tomado essa iniciativa de trocar uma por outra, porque acaba dando muito certo. Obrigada, Cabreira. Tchau! O clipe de Lembra Você foi gravado na praia de Sorocotuba. É um lugar muito lindo, eu fiquei apaixonada por aquele lugar. E o que a gente queria passar pelo clipe era uma vibe muito gostosa, que as pessoas querem assistir mais de uma vez. Tem a trilha, tem o Uau, tem essa coisa muito legal de amizade, de amor, primeira paixão também. Então, conhece um pouquinho do que a gente queria passar com o clipe. No dia da gravação, fui eu, as meninas e três outros meninos, os nossos galãs do clipe. Foi um dia inteiro de gravações, desde manhã até a noite, pra gente gravar as partes do dia e o luau à noite. E no dia choveu, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas no dia choveu. A gente teve que dar uma vira-volta, esperar a chuva passar, gravar na chuva. Mas deu tudo certo, o resultado ficou lindo. E eu amei. Quando as pessoas pensam em, tipo, artista, ou TV, ou palco, lembram de mim. Quando... Falando das minhas personagens também, lembram de mim. Quando ouvindo minhas músicas, também lembram de mim, claro. E também, quando eles assistem, tipo, um programa que eu já fiz, lembram de mim, claro. Tem algumas coisas que lembram de mim, eu não sei, na verdade. Acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E vai assistir o clipe de Lembra Você? Vai escutar a música, tá muito bom, muito gostoso. Então, vai lá e se inscreva no canal aqui da Future Brasil, ative o sininho das notificações e um beijão. Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto